Olha quem está aqui conosco. Príncipe, como é que você está? Nossa Majestade, o Fernando. Você está bem, Dona Mara está bem, tudo bem, tudo ótimo. Dona Sebastiana, nós nos encontramos na Feira Central e ela... Quem que era aquele moço que apresentou o programa no seu lugar? Esse menino bonito. Bonito! Ele era parecido com você, né? Pois é, principalmente no tamanho do HD. Tamanhozinho do HD, né? Um piquititinho. Um metro e oitenta e oito e o quê? É só bem mais baixo, bem mais bonito, né? Bem mais bonito. A autoestima é tudo nessa vida. Não tem esse tupertinho, ó. A autoestima é tudo nessa vida, seu filho. Para de papo. Chega de papo. Ontem nós abrimos o cofre, está aberto inclusive. Está aberto. A senha foi 10-24. A Juliana me ligou e disse, Israel, não preciso dos 500. É? Faça bom uso. Obrigado, minha querida. Que coincidência, ligar para o Israel, você não acha? Beijo. Ela tinha teu número? É porque eu liguei para ela. Falou assim, ó, você ganhou. Amanhã você tem que estar aqui no TVC agora. Aí ela, tá bom, daqui a pouco, foi dois minutinhos. Volta aí, né? Não quero. Volta aí, cai quem quer. Quantos bilhões de pessoas no mundo? E ela queria dar. Não quero isso, Israel. Pode usar. Por favor, os 520 reais. É, não. Não? Não, não. Inclusive, eu falei com ela. Hoje, né, a gente não conseguiria entregar, mas acho que até sexta-feira ela falou, não, Mari, não tem problema. Sexta-feira você me liga, se a gente, se der tudo certo, a gente entrega e estarei aí. Estamos te aguardando o problema da escala, né? Tem problema da escala e do trabalho dela, é isso? Estamos te aguardando. Então, assim, eu não sei porque ela falou que vai doar para o Israel e daí... Não, 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 era brincadeira e já falou. Olha fake news. Olha fake news. Olha fake news. Juliana, estamos te aguardando, tá? Mas não demora não porque a gente torra. É. Né? Se você demorar, a gente gasta. Mas é o seguinte, a brincadeira, ela só reiniciou. Porque é o seguinte, eu já tenho 100 reais aqui. Segundo round. 100 reais para colocar nesse cofre. Então, dá uma cheiradinha. Você lembra como é que é dinheiro? É assim, ó, existe. Olha como combina. A gente acostumou tanto com pix, cartão e tal. Olha como combina com a minha unha. É verdade, unhas renovadas aqui, ó. Só vou te mostrar como que o salário faz na minha conta, ó. Só para... Volta em base. Passou. Passou. Sumiu. Já era. Então, a brincadeira continua. Você continua participando. Uhul! Isso. Você continua participando. Segunda rodada, hein? No nosso WhatsApp, no nosso Facebook. Tá aqui dentro. Comenta na live colocando os quatro dígitos. Aliás... Não, eu falei. Aliás, os três dígitos. Não. Os três. Os três? Mas você tá uma mãe. Porque agora a gente já vai revelar um dos dígitos. Ah, mas aí é muito fácil. Gostei, gostei, gostei. A senha está aqui dentro. A senha está aqui dentro. Os quatro dígitos. Os quatro dígitos estão aqui dentro. Vai. E a partir de agora a gente já vai liberar o primeiro dígito. Sem reais, gente. A primeira... O primeiro dígito dos quatro... Fechou aqui, travou. Fechou, travou. Fechou, já era. Então, eu espero. Deixa abertinho. Deixa aqui. Olha lá, gente. Deixa aqui. Preste bem atenção, você aí de cá. Aqui, ó. Vamos mostrar aí. Isso, vamos mostrar aqui, ó. De pertinho. Então, a gente já vai revelar o último dígito. Olha lá o danado do peixe. Olha o peixinho ali, ó. Que coisa linda, hein? Sem pila e a senha com os quatro dígitos também está ali guardada. Se juntasse tudo que eu tenho no bolso mais e sem eu agora, eu ia ter sem eu. Cara, porque o seu cargo é logo ali debaixo dos deuses. Ai, ó. Deuses, semideuses, aí vem tu. Meu querido Israel Espíndola, minha querida Mari Verdun, último dígito. Último trilha de suspense, meu amigo. Não, calma aí. Meu querido Ivair, para tudo. Porque eu já vou revelar. Ivair ou e volta. Já vou revelar. Ai. Dos quatro dígitos, eu já vou revelar o último. O último. Peraí, peraí, peraí. Não, é. É do fim para o começo. Deixa eu ver se eu entendi, então. É do fim para o começo. Ah, de trás para a frente. De trás para a frente. A gente não começou revelando agora o primeiro dígito? Primeiro. Agora vamos para o final. É do fim para o começo. Boa. Então, atenção, meu amigo, minha amiga. Diga, diga, diga. A gente não quer ver esse dinheiro aqui. Esse dinheiro é seu. Então, último dígito. Eu tenho que anotar aqui no meu último. É legal anotar. Você e o pessoal de casa. É legal anotar. O pessoal de casa precisa anotar, não. Não manda no meu. Deixa eu anotar. É legal anotar pelo seguinte. Você que está assistindo o programa nesse momento, está ouvindo pela Rádio Cultura, está assistindo pela TV. O último dígito é o nove. Nove. Nove é o último dígito. Nove é o último dígito do cofre. Estou com um pressentimento bom. Então, coloque qualquer número, mas o final é nove. O final é nove. Olha aí, gente. Coloca no Facebook, coloca no WhatsApp. Mesma brincadeira. Você entra lá no 3509-7500, manda seu WhatsApp, faz seu cadastrinho rapidinho. Nove. O último dígito é o nove. Então, junto com Lojas Mariano, a loja da sua família, a gente não quer ver esse dinheiro aqui. Esse dinheiro é seu. É só você buscar esse dinheiro. O último dígito é o nove. Pode ser que já saia hoje. Hoje. Pode ser. Fecha para nós, então. Estou preparada. Então, o senhão está aqui. O senhão está aqui. A senha está aqui. Então, neste momento, a gente fecha o cofre. Deu nem tempo de eu pegar 100 reais para mim. Pronto. Está fechado aqui. Pronto. Fechou. Já era. Agora só com os quatro dígitos. O último, a gente já revelou, é o nove. Lembrando... Pode falar, Israel. Pode falar. A partir de agora, liberado o WhatsApp e também as nossas redes sociais. Liberado para o comentário e para o seu cadastro. Lembrando que o último dígito... O Fernando já falou aqui. Nove. Bora! Começa agora a segunda rodada da promoção O Cofre. E olha só, falando em lojas Mariano, continua o sorteio por lá também, viu? Vocês podem ir lá. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira o Luiz estará aqui com a urna. Então, vai lá, faça suas compras. Dia das Mães está chegando. Compre o presente da sua mãe, da sua esposa, da sua madrinha. Enfim. Preenche lá. Lembrando que o último número é o nove. Que sexta-feira... Se não sair até lá, né? Isso. Porque eu tenho quase certeza de qual o último dígito o pessoal vai acertar. Se não sair até lá, Luiz estará aqui na sexta-feira para a gente pegar da urna. E atenção, hein, diretor. Daqui a pouco, nós já vamos fazer um sorteio com o pessoal do Facebook. Sim. É isso aí. Não quero mais saber, não. É isso aí. Não quero mais saber. É isso aí. Pessoal do Facebook, Meclam, você e a Mari chama, chama, nunca sorteio. Pode comentar lá que hoje... O chicote vai estralar. A gente não guarda nem segredos. Vai guardar dinheiro? Né? Então vamos dar esse dinheiro logo da vez. E por falar em segredo, lá no Paraná te chamavam como? De cabecinha de nós todos? Não? Chega de brincadeiras. Olha, eu sei que em campeonato a gente é de segredo. De bonecão de Olinda. Bonecão de Olinda. Muito bem, senhor, Fernando. Show de bola, irmão. Aquele abraço. Tudo de bom. Fernando, muito obrigada. Mais uma semana, você está de volta aqui. Cuida do corpo. Mas já? Mais uma semana. Férias de novo? Não, não, não. Agora é preciso. Olha só. Aquele abraço.